Bom dia, papo, isso é o Papo Chá, de Rodrigo Cunha, em quem vos fala. Hoje, terça-feira, dia 18 de setembro. Vocês subindo? Não. Laterais pelo mundo, na defensiva, depois de Donald Trump taxar a China de novo em mais 200 mil dólares. Não é possível que o Trump, ele acompanha o ponto a ponto, deve ter vendido a opção enquanto a gente comprou. Chegamos a 10%, ontem na opção da Vale, mas voltou tudo, óbvio. Depois o Trump faz essa besteira, não! Bom, mesmo assim, o minério subiu mais de 1% essa madrugada na China, dólar no aumento zerado e petróleo sobe 0,8%. Não temos indicadores relevantes para o dia de hoje e ficamos à mercê de resultado de pesquisa eleitoral. Por enquanto, Bolsonaro na frente, junto com o Haddad, provavelmente, segundo turno vai ser um embate entre os dois, mas, a princípio das pesquisas, o Bolsonaro venceria o Haddad no segundo turno. Coen, sincera, amanhã não apresentou ponto a ponto, mas hoje está aqui com vocês mais uma vez, 8,5 da manhã. Vou marcar embaixo o Alisson e o Jota para vocês acompanharem amanhã. Beijão, deixe seu like, tchau!